Música 11 horas e 7 minutos, um ótimo dia pra você que a partir de agora se liga com a gente em mais uma edição do programa da comunidade Seja muito bem vindo para participar conosco, você que está na capital e no interior a partir de agora também se liga com o programa da comunidade No som do DJ Ricardinho pelos nossos telefones 3307 3951 e 3307 3952 Ricardinho e sua seleção musical hoje inspirada para você participar do programa da comunidade Lembre-se que você também interage com a gente pelo nosso número do WhatsApp 981163529 Quero mandar um beijo especial para minha querida parceira de programa, amiga de todos os dias, Márcia Lasmar Que hoje não está aqui com a gente porque está empenhada nas produções de fim de ano Esteve bem cedo nas ruas, vendendo aqueles bolos no sinal, excepcionalmente Márcia Lasmar descobriu um novo talento Uma nova inclinação para a área de vendas, por isso ela disse o seguinte Amaral, você manda um beijo, peixinho, coração explode pra mim Aí eu tentei ensaiar aqui nos bastidores, sabe? Uma coisa assim meio grosseira, né? Não é muito delicada, não é Carlinhos? É um negócio complicado, eu tentei fazer assim, ela disse Não é assim, você está fazendo um beijo binóculo Aí o beijo binóculo não funciona Mas eu vou fazer, eu vou fazer porque desafio dado é desafio desafiado Então vamos lá, para a querida Márcia Lasmar, apresentadora do programa da Comunidade A verdadeira rainha das comunidades Que desde cedo estava nas ruas e me desafiou a mandar um beijinho Um beijinho excepcional, que tenha peixinho no meio, que tenha coração e que exploda ao fim Lá vai Vai ser difícil essa, diretor Ivan Alcimeto Tá bom aí o coração, meu amigo? Tá, tá ótimo Então prepara o efeito musical Eu me senti até melhor, me senti até melhor Eu te ouvi, diretor Ivan Alcimeto, vem cá, diretor Vem cá, rapidinho Entra aqui, entra aqui comigo rapidinho É coisa rápida, é coisa rápida Vem cá, vem cá Ô, beleza Diretor Ivan Alcimeto, chega pra cá Bom dia, diretor Bom dia Excepcionalmente, né? É que a Márcia tá empenhada Chefão, chefão, chefão Olha a cara dele Olha o palavrão, diretor Ivan Alcimeto Obrigado Peraí, peraí Olha, eu aproveito que o diretor Ivan Alcimeto tá aqui E quero agradecer a Polícia Militar da Zona Centro Sul da capital Em nome do diretor Ivan Alcimeto, obrigado a Polícia Militar da Zona Centro Sul de Manaus É, diretor, o negócio aqui é sério Tá pensando o quê? Deu problema lá, foi? Ó, tá ligado aqui no 2 Já ia soltar outro Tá me ouvindo, tá me ouvindo Tu não me responde Agora aqui tá no 2 Manda aí, Ingrid, falar lá dentro Fala aí, Ingrid Pro diretor ouvir aqui Fala pro diretor aqui, Ingrid Hã? Fala aí Outro momento Tô ouvindo, tô ouvindo O Cristiano tá falando É o Cristiano? Beleza Vamos pro programa, diretor Bom trabalho 11 horas e 10 minutos Eu espero que a minha querida Marcia Lasma tenha gostado do beijinho Peixinho, coração explosivo que eu mandei pra ela aqui Que bacana Olha, a gente vai em frente com o programa da comunidade Tem agora impresso desde cedo nas bancas Você sabe, por apenas 50 centavos você fica muito bem informado São 11 horas e 10 minutos Tá aí na tela a primeira página de hoje do nosso Agora Impresso E olha, quando a gente começa a falar aqui do Agora Impresso É claro, a gente ressalta que nesse jornal que você encontra Nos terminais de ônibus, nas padarias, nos mercadinhos, por todas as ruas da capital Tem sempre ali um comunicador da nossa equipe do Agora Impresso E do Jornal em Tempo, levando pra você essas informações A gente também fala que nele você encontra Informações de política, noticiário internacional Aquilo que acontece aqui na cidade de Manaus Em todo o estado do Amazonas O que acontece na área policial também é destaque Nas páginas 5 e 6 Cidades e claro, comunidade Você encontra tudo isso no nosso Agora Impresso Então se você não comprou o seu, meu amigo Vou lhe dizer uma coisa Ainda dá tempo, viu? Sempre tem um vendedor por ali Que chegou um pouco mais tarde no ponto de venda E que ainda está com o Agora Impresso E isso facilita pra que você esteja bem informado E vou lhe dar uma dica ainda muito especial Claro, Marcia Lasmar, mulher das dicas Mas eu também vou dar uma dica hoje aqui pra você Quando comprar o Agora Impresso, aproveite e compre dois Pra ninguém atrapalhar a sua leitura Porque eu sei como é isso Você está lendo aqui o jornal, folheando Quando pensa que não, alguém mete a mão aqui Opa, eu não terminei Aí você vai perceber que tem alguém lendo com você Pra não atrapalhar a sua leitura Aí você compra logo dois Pega aquela moedinha de um real e diz pro vendedor assim Me dá dois, que é um pra mim E outro pros que costumam me atrapalhar na leitura Esse é o Agora Impresso de hoje Desde cedo Nas bancas Meu amigo Carlinhos, muda de câmera rapidamente Que eu quero ir pra essa outra tela aqui Que eu quero falar de algo interessante Que faz parte da equipe de jornalismo Muito competente da TV em Tempo Hoje nós temos a oportunidade de convidar você Que está aí do outro lado Pra participar dessa grande massa Que está votando Mas votando com vontade Nos melhores do jornalismo, meu amigo Tá aqui, olha Os melhores do jornalismo Que reúne aí profissionais do Brasil inteiro E claro, hoje Nossa repórter de rede Marquilze Pereira É uma das indicadas para o prêmio Melhores do jornalismo 2015 Você já deve ter visto, é claro Chamadas no nosso jornal em tempo No Agora Impresso E agora a gente faz questão de ressaltar a sua participação Pra votar na Marquilze Pereira é muito fácil O endereço tá aqui na tela Não tá na tela, diretor Porque aqui só se tiver o leitorzinho aqui Aqui Ah tá, eu pensei que tava na minha tela Mas tá na tela aí Pra você de casa acompanhar São 11 horas e 13 minutos Melhores do jornalismo.wordpress.com Melhores do jornalismo.wordpress.com Melhores do telejornalismo.wordpress.com Foi só uma dificuldade aqui de leitura Coisa rápida Daqui a pouco a gente vai inclusive Ter a presença da Marquilze Pereira aqui no programa Pra conversar com a gente sobre essa indicação Indicação importante A gente tem que trazer esse título aqui para o Amazonas Aliás, eu vou dizer uma coisa Nós temos aqui uma safra e tanto de repórteres De maneira geral Mas em especial da equipe da TV em tempo Não é à toa que a querida Marquilze Pereira Nossa repórter é uma das indicadas E pra você ajudar ela a conquistar esse título Todos nós aqui, é claro É só entrar Melhores do telejornalismo.wordpress.com E clicar lá e fazer a sua votação Vote quantas vezes quiser Marquilze Pereira está aqui Daqui a pouco a gente conversa com ela Não é isso diretor? 11 horas 14 minutos Quero falar com você Antes dos destaques do programa de hoje No programa da comunidade Eu quero falar com você, meu amigo Sobre Avancar É isso mesmo Você estava sentindo falta Fala a verdade Estava ou não estava? Estava Mas hoje eu quero principalmente Começar a falar de Avancar Parabenizando Quero parabenizar você Que já desbloqueou Já fez suas compras com o Avancar Eu não disse pra você que era muito fácil Eu não disse Era só ligar pra 0800-046-4620 Você falava com a equipe de atendentes E já desbloqueava Coisa simples demais Portanto, você que já desbloqueou E já está utilizando o seu cartão De adiantamento salarial Avancar Meu amigo, parabéns Ótimas compras Faça bom uso desse adiantamento Em um momento importante Reta final, fim de ano Você possa usar pra comprar O presente de Natal Pra dar uma incrementada ali na C Porque só vai pagar isso aí Lá pra janeiro Agora o importante mesmo É dar uma incrementada na C Dar uma incrementada nas festas E tudo isso você faz com o Avancar Aliás, não é só você que faz Marcia Lasmar também faz E ensina como fazer Coloca na tela aí, diretor Oi Aceita Avancar? Eu vou pagar com a Avancar Sabe por que eu prefiro pagar com a Avancar? Porque com ele eu não pago juros Eu só pago o que eu realmente gasto O Avancar é um cartão de antecipação salarial De funcionários públicos e de empresas privadas São 20% do salário renovados todos os meses E sabe o que é melhor? Você não precisa de aprovação de crédito São diversas redes credenciadas Que já aceitam o Avancar Por isso, na hora de pagar Escolha Avancar Com ele você só tem a ganhar Muito bem Olha, o que você está esperando, meu amigo? Ligue agora 0800 046 4620 Fale com a equipe da Prover Cartões Desbloqueie o seu Avancar Faça uma compra E participe do nosso concurso cultural Da Selfie Premiada É muito fácil Ah, mas o que é isso, Marão? Concurso cultural da Selfie Premiada? É, você que tem O cartão eletrônico de adiantamento salarial Avancar Também tem possibilidade de ganhar Toda semana mil reais Como é que funciona? É muito fácil Entra na fanpage do Avancar Facebook.com.br Avancar E lá tem todas as instruções Mas vou dar uma colher de chá aqui É muito fácil Desbloqueou o Avancar? Fez a compra? Aproveita que você está comprando Vai ali na frente do estabelecimento Ou do jeito que você quiser Pega o cartãozinho E faz aquela Selfie No momento em que você fizer a Selfie Publica aqui, olha No nosso Facebook Ou então envia pra gente Pelo número do WhatsApp Que aparece aqui na sua tela Enviou pelo WhatsApp Já está concorrendo Publicou no Facebook Já está concorrendo E espalhe essa notícia Pra todo mundo que tem Avancar Se você não desbloqueou Porque o outro está na hora de fazer isso Está perdendo dinheiro E se você é comerciante E ainda não tem a maquininha do Avancar Aí no seu comércio Na sua padaria No seu mercadinho Na sua casa de carne Meu amigo Está perdendo tempo E está perdendo dinheiro Ligue agora pra equipe Da Prover Cartões Está aqui na tela o telefone 3090-4829 Peça a maquininha do Avancar Pra encerrar É claro que eu vou dizer isso É claro meu amigo Avancar Com ele Você só tem a ganhar E beleza Vamos agora Seguir com o programa Da comunidade 11 horas e 18 minutos Vem comigo Carlinhos Porque quem está em casa Vai acompanhar A partir de agora Os destaques de hoje Do programa da comunidade A gente começa Com destaque de polícia Com destaque de segurança Porque a Secretaria De Administração Penitenciária Fez revista Na unidade prisional Do Puraquequare E como sempre Encontrou muitas irregularidades As imagens mostram Mostram pra você Chips telefônicos Aparelhos celulares Droga Tudo isso escondido Nas celas E aí você se pergunta E essa quantidade enorme De ventiladores A gente explica pra você Ao longo desta edição Do programa agora Casal é preso Suspeito de torturar E matar Um protético Em agosto deste ano Pra você ter ideia Da gravidade deste crime A vítima foi encontrada Morta com mãos e pernas Amarradas na zona norte De Manaus E o programa agora Mostra quem são Os autores deste crime Cruel Deste crime brutal Que choca a sociedade E mais um caso de estupro É registrado em Parintins Desta vez uma criança De sete anos Foi vítima de violência sexual E o suspeito É o próprio pai de criação Que já está preso O Agora traz ainda Destaque de trânsito Motorista Perde controle de carro Bate em poste E fica preso Nas ferragens O acidente foi em Flores Na zona centro-sul de Manaus E o Agora traz todos os detalhes Pra você E ainda nesta edição Os prejuízos causados Pelo temporal De ontem à noite É chuva demais E essa chuva foi responsável Por apagões Por toda a cidade Além de quedas De árvores Realmente muito pânico A população sofreu Nesta noite Surpreendida pela forte chuva São 11 horas e 20 minutos Você liga Participa Denuncia Este é o Agora O programa da sua comunidade E nós já estamos no ar E aí E aí E aí E aí E aí